Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O ano já vai a meio e temos aqui notícias para todos os gostos. Roda a vinheta! Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do Tolkien Talk e também podem deixar aqui em baixo um valeu demais ou um obrigado. Então, eu sei que tenho dito isto muito regularmente nos últimos TT News, pois temos tido muitas notícias, imensas notícias. Mas este mês de junho foi o cúmulo, então neste mês vamos ter dois TT News. Agora, em julho, vamos ter dois TT News com notícias de junho. Este TT News aqui do dia de hoje irá ter as notícias mais diversas. The War of the Rohirrim, os novos lançamentos de livros, os jogos e o TT News da próxima sexta irá ser referente apenas à série da Amazon, The Lord of the Rings, The Rings of Power. Isto porque saíram imensas notícias sobre a série. Saíram as capas da revista Empire, a matéria da Empire, a matéria sobre Leith McPherson, saiu também uma nova publicidade, supostamente vem aí o trailer. Houve muita coisa, então este TT News iria ficar de 30 minutos 40 gigantesco mesmo. Entretanto, durante o mês de junho também já fizemos aqui uma live dedicada à série onde falámos sobre John Howe também, sobre as capas e a matéria da Empire e também já temos aqui um vídeo onde falamos sobre Galadriel Guerreira. Por isso, vejam aí em baixo antes de conferirem o TT News da próxima semana. Agora, vamos lá, mas é começar que há muita coisa. Vamos começar, é claro, como sempre, com as notícias de cada casa. Em primeiro lugar, vamos então começar por falar na live onde o César participou agora na quarta-feira passada a live foi no canal do Tipo Cali e falou sobre a caligrafia na Terra-média. Eles falaram sobre os alfabetos criados por Tolkien, as línguas que o Tolkien inventou, os vários idiomas, tudo o que há para saber, por isso passem por lá. Eu vou deixar, como sempre, aqui em baixo o link da live e também do Instagram do Tipo Cali. Agora, quero deixar já aqui um aviso para julho, já para o dia de amanhã, pois está então a decorrer a 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. E amanhã, no stand da HarperCollins Brasil, às 15h, poderão encontrar lá o Hobbit César Machado para poderem falar um pouquinho com ele, tirar umas fotografias. Como vocês podem ver aqui na imagem, tem ali o stand da editora assinalado para vocês se poderem deslocar lá. Para além disso, também podem lá encontrar um espaço para tirarem fotografias, onde têm então as capas do Senhor dos Anéis relativas à série da Amazon e um grande anel. Por isso, se quiserem encontrar Tolkien na Bienal do Livro, já sabem onde fazê-lo e também falar um pouquinho com o nosso Hobbit e lá está, tirar umas fotografias. Em relação a resenhas deste mês, temos a resenha do livro sobre J.R.R. Tolkien, da coleção Little People Big Dreams, temos também a resenha do livro Are the Reconstructed e ainda no TT Lewis tivemos a resenha do livro Cristianismo Puro e Simples. Tivemos ainda também a resenha ou o unboxing do novo Silmarillion da Nerdstar. Em relação à matéria do Legendário, tivemos um vídeo sobre os Garwaith, os Homens Lobo, tivemos também um vídeo sobre Gorlim, o Infeliz, um vídeo sobre o Monte Boondabad, um vídeo sobre o que Tolkien achou de Peter Pan e o TT 66666666, The Number of the Beast, sobre a feitiçaria das trevas. E também, é claro, como sempre tivemos as nossas HNCs, neste mês tivemos a HNC Turgon Parte de Viníamar. E tivemos ainda dois vídeos que eu e o César gravámos em Londres. Tivemos o primeiro deles, que foi Como é que a Inês entrou para o TT e depois tivemos também a nossa visita à Livraria Edchert, a livraria mais antiga de Londres. Como sempre tivemos também a nossa live mensal de membros, vocês já sabem, todos os meses temos sempre duas lives, a live aberta e também sempre a live de membros. Como vocês sabem, vocês podem aproveitar para aparecer na tela connosco, podem tirar as vossas dúvidas. Neste mês vieram para a Câmara connosco o Augusto e o Gabriel. Muito obrigada a vocês por terem perdido a vergonha, porque toda a gente quer aparecer, mas depois ninguém aparece. Fábio, está prometido, próxima live de membros, és tu que vais aparecer no ecrã, não te esqueças. Mas se vocês ainda não sabem o que é o programa de membros aqui do Token Talk, a nossa Membership, nós temos três níveis. Temos o Escudo de Ferro, o Escudo de Galvorn e o Escudo de Ouro. E consoante o nível que vocês escolhem, tem acesso a conteúdo exclusivo aqui no YouTube, sendo que o desse conteúdo são as lives mensais exclusivas para membros Escudo de Galvorn e Escudo de Ouro. É uma ótima forma de apoiarem monetariamente o canal, mas é claro, têm também acesso a conteúdo exclusivo, como já foi dito. Nestas lives mensais de membros, lá está, elas como são lives fechadas, como têm menos público, são ótimas para vocês tirarem as vossas dúvidas para o Legendário. Há sempre spoilers que são revelados, o César não se cala, ele não consegue passar uma live sem dizer um spoiler. Por isso, se quiserem saber informações exclusivas, secretas, já sabem, participem também nas nossas lives, tornem-se membros. Mais uma vez, quero agradecer à Clara, a todos os membros aqui do canal, pelo vosso apoio, pois são vocês que nos ajudam aqui a crescer. Agora, vamos lá então falar sobre livros. E aquela que foi assim uma das maiores novidades deste mês, se não a maior, é que iremos ter um novo livro de Tolkien, The Fall of Númenor, A Queda de Númenor. O livro foi anunciado pela The Tolkien Society, nas redes sociais deles e no site, e será editado por Brian Sibley, renomado tolcanista, que em 1981 co-escreveu o roteiro para a adaptação da rádio da BBC do Senhor dos Anéis. E é também autor de vários livros referentes às trilogias de filmes do Peter Jackson, como, por exemplo, estes movie guides aqui. Temos aqui um da trilogia do Senhor dos Anéis e um do terceiro filme do Hobbit. Aqui embaixo, Brian Sibley. Neste caso, The Fall of Númenor irá ser ilustrado nada mais, nada menos, do que por Alan Lee. E o livro irá ter artes inéditas. Serão 11 imagens a contar com a capa, mais aquelas imagens a preto e branco, assim bem em estilo de esboço, que temos sempre nas aberturas de capítulo. Entre as artes, iremos ver, por exemplo, a construção de Barad-Dur e Galadriel, a de liderar a travessia dos elfos por Khazad-Dum. O livro irá reunir os diversos escritos de Tolkien sobre a Segunda Era. Irá ter por base o conto dos anos do Senhor dos Anéis. Brian Sibley irá, então, reunir tudo num só volume e, é claro, escrever também introduções e comentários. Porém, apesar do livro se chamar A Queda de Númenor, irá também relatar os acontecimentos importantes que tivemos na Terra Média durante a Segunda Era, como, por exemplo, a Forja dos Anéis e a última aliança entre elfos e homens. As primeiras versões do livro que foram divulgadas são aquela edição padrão de capa dura com dust jacket, onde temos aqui na capa Sauron, em cima do templo construído em adoração a Morgoth. Diz-se que este templo terá sido inspirado na Red Cliff Camera, em Oxford, e, como podemos ver aqui na arte, até tem aqui umas semelhanças a nível arquitetónico. As outras construções têm um estilo já semelhante àquele que temos, por exemplo, na capa da Queda de Gondolin, que também foi ilustrada por Alan Lee. Podemos, então, ver que na arquitetura dos Númenorianos, há ecos da arquitetura dos elfos de Beleriand. Para além desta edição, temos também a tradicional edição Deluxe, que é aquela em capa de tecido com slipcase. O livro irá sair no dia 10 de novembro de 2022. Brian Sibley disse o seguinte Como muitos dos meus amigos da The Tolkien Society irão entender, tem sido uma grande honra ter sido confiado com esta tarefa de juntar os escritos de J.R. Tolkien com a edição de Christopher Tolkien relativos à história dramática que abrange a Segunda Era. Eu espero que esta oportunidade de ler, como uma narrativa única, o relato destes anos, traga uma nova apreciação de como os eventos monumentais da Segunda Era tiveram impacto no que é contado em O Senhor dos Anéis. Também, para os aficionados em Tolkien, existe um presente glorioso de 10 novas ilustrações de Alan Lee, ele aqui não está a contar com a capa, representando cenas como a construção de Baradur e Galadriel a liderar os elfos através de Khazadun, que até então este ilustrador mestre não tinha tido a oportunidade de retratar. Depois, mais tarde, o Entertainment Weekly divulgou três artes para o livro, que parecem ser então aquelas artes de abertura de capítulo. Temos Sauron a render-se perante Ar-Farazon e o exército númenoriano, temos Narvi, o anão, que juntamente com Celebrimor fizeram os portões de Moria e Armenelos, capital de Númenor. Alan Lee disse que É um prazer poder explorar a Segunda Era com mais detalhe e aprender mais sobre estes anos remotos e sombrios, alianças e desastres que eventualmente levaram até às histórias da Terceira Era que conhecemos. Quando tive a oportunidade de trabalhar em O Senhor dos Anéis e o Hobbit, tentei imbuir as imagens e desenhos com uma antiguidade própria, com várias camadas de história e ecos dessas histórias mais antigas. E The Fall of Númenor provou ser a oportunidade perfeita para escavar um pouquinho mais na história rica da Terra-média. Mas a melhor de todas as notícias é que aí no Brasil também vamos ter lançamento simultâneo. A editora acabou também por revelar que a queda de Númenor irá também sair no Brasil no dia 10 de novembro, assim também como na Alemanha. Por isso, preparem as vossas carteiras para novembro. O tradutor Reinaldo José Lopes, tradutor de livros como O Hobbit e O Silmarillion, publicou nas suas redes sociais que terminou com muito esforço a tradução do nono volume do The History of Middle-earth, Sauron Defeated, ou Sauron Derrotado, aquela que terá sido a sua mais difícil tradução. Irá agora em seguida traduzir Morgoth's Ring, o Anel de Morgoth. Para além disso, tivemos mais uma grande novidade aí no Brasil. Foi também anunciado que a HarperCollins adquiriu os direitos das Crónicas de Nárnia de C.S. Lewis, reunindo, assim na mesma casa, a grande obra de fantasia de C.S. Lewis com os restantes trabalhos já publicados pelo selo editorial Thomas Nelson Brasil, já com mais de um milhão e meio de exemplares vendidos. Em seguimento da revelação das capas britânicas de O Senhor dos Anéis, inspiradas na série, foram também agora anunciadas as capas das edições brasileiras, que basicamente são iguais às britânicas, só estão então traduzidas. Como também já havia sido anunciado, iremos ter uma nova edição do Silmarillion, ilustrado pela primeira vez por Tolkien. E foi então agora divulgada a edição de luz. Foi então também anunciada a segunda edição deste livrinho aqui, Tolkien's Library, Unannotated Checklist, pelo tolkienista italiano Oronzo Tzili e com prefácio por Tom Schippey. A Luna Press Publishing anunciou então no seu site e nas suas redes sociais que este livro, que foi lançado em 2019, tem uma segunda edição revisada e expandida. Esta obra do Oronzo Tzili lista e comenta os livros que J.R. Tolkien tinha na sua biblioteca pessoal, bem como as obras que ele leu ao longo da sua vida. É um passeio pela trajetória do Tolkien leitor e que indica eventuais influências que estas leituras tiveram na sua vida e na sua obra. Agora, nesta edição, o prefácio Tom Novo adendo, pois também conta com o nome de Berlind Frieger, também uma renomada tolkienista e professora. A capa da primeira edição contava com uma arte do artista J. Johnstone, que retrata Gandalf, aparentemente Gandalf o Branco, numa biblioteca que poderia ser Rivendell, Valfenda ou Gondor. A capa da nova edição tem o mesmo conceito, vemos um estudioso, assim na Terra-média, mas será outra pessoa e numa outra paisagem. Ao fundo da imagem podemos ver os famosos navios élficos, que oprou em forma de cisne, e o estudioso trabalha em detalhamentos da engenharia naval. Será um porto élfico, numeriano, gondoriano? Não sabemos ainda. J. Johnstone imprimiu assim um toque de medievalismo nesta nova ilustração, e também na anterior, pois parecem ser iluminuras cheias da Idade Média. No perfil dele do Instagram podem ver parte do processo criativo e toda a riqueza de detalhes e relevos no topo da página em tinta dourada. E também mais uma grande novidade. A Signum University, universidade online fundada por Corey Olson, anunciou que agora terá também uma imprensa, a Signum University Press, e que irão lançar o livro Exploring the Lord of the Rings, que será então aqui o irmão deste livrinho aqui, Exploring J.R. Tolkien's The Hobbit, de Corey Olson, que nós já temos aqui a resenha da edição brasileira, que foi lançada aí no Brasil, a tradução, não é? Neste caso, a obra estará disponível em audiobook e e-book e irá sair em seis livros, pois vocês como sabem, O Senhor dos Anéis da Trilogia está dividida em seis livrinhos, dois por cada volume. Também há um serviço que vocês podem subscrever, onde vão recebendo o livro por capítulos, e há também uma espécie de clube em que têm mesmo reuniões com o Corey Olson, onde há debates e também podem ser feitas suas sugestões para o livro. Esperemos é que depois que o livro esteja completo, que lancem também aqui uma ediçãozinha física, porque uma pessoa gosta sempre de ter o livro consigo. Agora vamos falar de mais uma grande novidade, vamos falar de War of the Hawthorne. Saiu uma nova matéria do Deadline sobre este filme, que infelizmente só vai sair em 2024. E foi revelado que o filme irá ser narrado por Miranda Otto, ou seja, a nossa Eowyn. Como já havia sido anunciado, o filme vai focar-se na vida de Elm Mão de Martelo, nono rei de Rohan. Passa-se 183 anos antes do Senhor dos Anéis, e temos um ataque súbito de Wolf, um senhor terra-perdense, astuto e implacável, que procura vingança pela morte do seu pai. Força Elm e o seu povo para um confronto de radeiro no antigo reduto do Forte da Trombeta, uma grande fortaleza que mais tarde ficará conhecida como Abismo de Helm. Hera, a filha de Helm, que no legendário não tem nome, sabemos apenas que Helm tinha uma filha, terá de encontrar determinação para liderar a resistência contra a tentativa mortal do inimigo em os destruir totalmente. Miranda Otto, porém, não foi a única revelação. O protagonista Helm terá a voz de Brian Cox. Wolf será Luke Pasqualino e Hera será Gaia Wise. Temos também ainda mais outros atores que foram confirmados. Temos Lorraine Ashburn, Yazdan Kafori, Benjamin Wainwright, Lawrence Ubong Williams, Sean Dooley, Michael Wildman, Bilab Ajna e Janine Dovitsky. Porém, mais tarde, dois destes atores revelaram nas suas redes sociais a quem iriam dar voz. John Dooley indicou no Twitter que irá dar voz a Freca, que será pai de Wolf, e no Instagram, Lawrence Ubong Williams revelou que irá dar voz ao sobrinho de Helm, Freelav, que eventualmente será o futuro rei de Rohan. Os artistas que irão estar envolvidos no filme são então Alan Lee, John Howe e Richard Taylor, equipa que já trabalhou nos filmes do Peter Jackson, e esta matéria também foi revelada juntamente com mais uma arte conceptual onde vemos Helm em cima de uma pilha de inimigos mortos em frente àqueles que serão os portões da fortaleza do abismo. Também, quando os atores começaram a revelar que estavam envolvidos no filme, vimos um logo um pouquinho diferente, assim mais trabalhado, já com uma profundidade. Será também um sinal que estarão então eventualmente a desenvolver as artes do filme. O que me deixa um pouco curiosa também em relação a este filme é como ele vai ser narrado por Eowyn. Dá-me que pensar que iremos ter uma espécie de frame, de moldura, em que o filme irá começar com ela a contar a história ao seu filho Elboron, a Faramir, a Enthilien. Será que contou, por exemplo, a Merry numa visita que eles fizeram a Edoras depois da Guerra do Anel? Não sei, mas dá que pensar que poderemos ver mais personagens do Senhor dos Anéis na sua versão anime e quem sabe com as vozes dos atores. Por isso, eu acho que este anime tem muito potencial. E agora sobre jogos. Para além do jogo Gollum que tem vindo a divulgar algumas imagens, alguns vídeos, tivemos também mais um novo jogo inspirado no universo de Tolkien. The Lord of the Rings Return to Moria. O Senhor dos Anéis retorno, regresso a Moria, onde iremos seguir os anãos durante a Quarta Era da Terra-média. Foi no dia 11 de junho, durante a Epic Games Summer Showcase, que foi anunciado este novo jogo. Será um jogo multiplayer de supervivência e crafting, onde os jogadores poderão voltar a Moria na Quarta Era. O jogo está a ser desenvolvido pelo estúdio Free Range Games, em conjunto com a North Beach Games. Estará disponível apenas para Windows, ou seja, para o computador, e poderá ser adquirido na Epic Games Store, com previsão para o segundo trimestre de 2023. A Epic Games é a empresa responsável pelo Battle Royale Fortnite, um dos jogos mais jogados de sempre. Os anãos vão embarcar numa nova aventura para recuperar o seu antiguo lar lendário de Moria, por baixo das Misty Mountains, das montanhas novoentas. Convocados por nada mais nada menos do que Gimli, portador do cacho, o nosso Gimli, um dos membros da Irmandade do Anel, da Sociedade do Anel. Os jogadores terão então o controle de uma companhia de anãos que tem a missão de recuperar os pólios perdidos no lar anânico de Moria, nas profundezas abaixo dos seus pés. Poderão juntar forças para sobreviver, criar, construir e explorar as icónicas e extensas minas. Os mais corajosos precisarão de permanecer vigilantes enquanto perigos misteriosos esperam. E também uma grande novidade em relação ao jogo, Corey Olson, o The Tolkien Professor que já entrevistámos aqui no TT, confirmou no seu Twitter que está a trabalhar como consultor para o jogo. Corey diz que construir uma história na Quarta Era é fascinante e está impressionado com o trabalho de equipa. Também em relação a jogos, a revista Tabletop Gaming teve a sua edição especial do Senhor dos Anéis e o Hobbit agora em junho com material dedicado aos jogos de cartas, de tabuleiro e RPGs inspirados nas obras de J.R. Tolkien. Quero agora falar aqui então também num projeto aí do Brasil, a Ópera dos Elfos que está a ser organizado pelo Instituto Águas Claras de Ópera e Belas Artes e pela Toca do Rio Grande do Norte. Esta ópera é então um grande projeto onde o fantástico universo de Tolkien se une à música e aos palcos. É um projeto que teve origem na Noruega e que chega agora então ao Brasil. Para poderem apoiar este projeto para que ele cresça podem fazê-lo através de crowdfunding ou através do Catarse. Eu vou deixar também aqui em baixo os links também do Catarse e também o link do site do Instituto Águas Claras. Agora em relação também a figuras deste mês parece que é que precisa haver mil novidades para a Funko também se lembrar que Senhor dos Anéis existe. Para além desta última figura que foi lançada agora recentemente deste Gandalf mais um Gandalf foi também anunciado no mês passado que iremos ter finalmente sodas do Senhor dos Anéis. Sodas é mais um produto da Funko diferente dos pops. Iremos também ter agora uma soda de Bilbo quer dizer não há pop de Bilbo mas há soda. Porquê? As sodas normalmente têm sempre versões cheias que são versões mais raras e aqui a do Bilbo é este Bilbo assustador da Irmandade do Anel que traumatizou qualquer pessoa que tenha visto pela primeira vez o Senhor dos Anéis eu fiquei traumatizada com 7 anos nunca mais esqueci este momento. Em relação a figuras da UETA foi também anunciado aqui este Smog que é uma edição limitada e eventualmente também teremos um evento da UETA para celebrar os 20 anos do Senhor dos Anéis com a presença de Richard Taylor e outros artistas sobre a criação das armas dos vestuários de todo o trabalho por trás dos filmes e quem sabe que irão anunciar novas figuras. Agora vamos falar de lançamentos e aniversários deste mês foi aqui no dia 1 do 6 de 2017 que foi lançado o livro Beren and Luthien editado por Christopher Tolkien e foi também no dia 9 do 6 de 2020 que saiu aqui este livro de John Garth que é o autor do Tolkien e a Grande Guerra o livro aqui The Worlds of Tolkien The Places That Inspired Middlehurst os lugares que inspiraram a Terra-média neste caso os lugares do mundo primário foi também no mesmo dia em que este livro foi lançado que se celebra o aniversário de John Garth se não tivéssemos perdido Priscila Tolkien no dia 28 de Fevereiro deste ano ela teria completado 93 anos no dia 18 do 6 neste mês celebramos também os aniversários de Carl Urban Elmer Martin Xokas Celeborn Aiden Turner Keeley e também o aniversário de Sofia Nomved a princesa Disa de Rings of Power foi também no dia 19 do 6 de 2020 que infelizmente perdemos Ian Holm ator que interpretou Frodo na adaptação de BBC do Senhor dos Anéis e que interpretou Bilbo nas trilogias do Peter Jackson também perdemos Christopher Lee no dia 7 do 6 de 2015 o eterno grande ator Christopher Lee que interpretou Saruman nas trilogias também de Peter Jackson e é isto pessoal por hoje ficamos por aqui eu espero muito tenham gostado destas novidades foram novidades ótimas deste mês e como vocês já repararam o vídeo está gigante ainda bem que decidimos então dividir em dois por isso pessoal se ainda não o fizeram deixem like no vídeo comentem aí embaixo o que acharam qual foi a vossa notícia favorita e não se esqueçam subscrevam também aqui o canal não se esqueçam que também se podem tornar membros e fazer parte da nossa membership e deixem aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado também nos podem ajudar seguindo-nos pelas nossas redes sociais e seguir também o nosso site também nos podem ajudar através da Amazon comprando livros através dos nossos links ou ajudar-nos através do Submarino comprando através da nossa página por hoje ficamos por aqui eu espero muito que tenham gostado deste vídeo vemos no próximo e um grande beijinho e um grande beijinho